Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e você que está em busca do banco para a sua moto, vamos ver qual moto que é essa gente Kaczynski Soft 50, produto usado, já sofreu manutenção pelo ex-dono, mas porém o acabamento da capa novo, perfeitinho, produto com detalhe sendo ofertado por R$ 90,00, código 03, Kaczynski Soft produto com detalhe, vamos ver o detalhe, o tecido gente, está perfeito, é novo, foi colocado novo mas ele tem detalhe de manutenção, a pessoa fez algumas soldas plásticas aqui, entendeu? Acredito eu, que talvez a pessoa era de maior peso, então onde que está essas marcas mais feias aí, onde que foi feita a solda plástica, então vamos mostrar com detalhe, porque o Guarani Auto Peça não gosta de enganar ninguém, tá? Kaczynski Soft, está vendo? Possui esses detalhes aqui, são únicos, porém a capa de banco aí, novinha, interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566, se tiver Instagram, siga a gente, Guarani Auto Peças Oficial.